Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 29 de novembro. Novos editais do programa de parcerias de investimentos foram lançados hoje. O PPI foi criado em 2016 para incentivar parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. Foram lançados os editais da Ferrovia Norte-Sul, de 12 aeroportos do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste e também de quatro terminais do porto de Cabedelo, na Paraíba e de Vitória, no Espírito Santo. Os leilões devem ser no primeiro trimestre do ano que vem, com arrecadação de mais de R$ 4,5 bilhões e investimentos de mais de R$ 6 bilhões. Para o presidente Michel Temer, parcerias para promover a infraestrutura são necessárias para modernizar o Brasil. O Estado não pode fazer tudo por conta própria. O que deve haver é uma interação com a iniciativa privada. É trazer investimentos, porque trazendo investimentos, como aqui ficou ressaltado, você prestigia as duas forças produtivas do nosso país. O empresariado, de um lado, e de outro lado, os trabalhadores. Porque, é claro, como se alientaram todos, o investimento significa abertura de empregos. Um reconhecimento a quem contribui para desenvolver a cultura do Brasil. Foi entregue nesta quarta-feira pelo presidente Michel Temer a Ordem do Mérito Cultural. O repórter, Pablo Mundin, acompanhou. É boi, bumbá, meu boi. É boi, bumbá, meu amor. O maior som da terra, o meu boi que é precioso te espera. Música, arte e muita cultura. Em mais uma cerimônia da Ordem do Mérito Cultural, a maior honraria pública da cultura no Brasil, personalidades e instituições que se destacaram no cenário cultural e contribuíram para o desenvolvimento do país, foram premiadas. Realizada desde 1995, a cerimônia homenageia intelectuais, produtores, entidades públicas e privadas e artistas e realizadores de trabalhos culturais nos mais diversos segmentos. Eles atuam em áreas como inclusão social, memória, audiovisual e educação desenvolvidos em todas as regiões do país. A Ordem do Mérito Cultural foi entregue pelo presidente Michel Temer e pelo ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Nós, do governo federal, nos sentimos homenageados em poder homenageá-los. A arte e a cultura são próprias dos indivíduos, não do Estado. Nosso papel é estimular e fomentar, jamais fazer. Menos Estado significa mais desenvolvimento e mais liberdade. Eu vejo esta solididade, em brevíssimas palavras, como um tributo ao imenso talento, à imensa criatividade do Brasil e dos brasileiros. Quando você fala em economia criativa, você está falando da intelectualidade, você está falando daqueles que podem criar para o país e criar para, na verdade, enaltecer, engrandecer o nosso país. E não são poucos os nossos escritores, os nossos atores, os nossos comentaristas, que têm presença significativa no nosso país, mas têm uma extraordinária presença significativa em outros países. Neste ano, 35 personalidades e instituições foram premiadas, como os presidentes do Garantido e do Caprichoso, a competição dos bois-bombás do Amazonas. Presidente, qual é a sensação de receber esse prêmio aqui em Brasília, a Ordem do Mérito Cultural? Sem dúvida nenhuma, motivo de muita alegria, de felicidade, de justiça, pelo reconhecimento do nosso festival. O Festival Focolatio de Parintins, que é a identidade cultural do norte do país, sendo agraciada dessa forma, nos deixa muito felizes e com a certeza que o festival vai ficar cada vez mais forte, vai ser cada vez melhor. Você precisa conhecer, você é do Brasil, precisa conhecer o festival, precisa conhecer o Parintins. Presidente, esse festival já é um patrimônio cultural, não só do Amazonas, mas do Brasil inteiro? Sim, hoje o Parintins, a gente pode ter certeza que hoje o Parintins tem um selo de garantia, um selo de qualidade, um selo que vai levar a nossa festa, a nossa cultura ao mundo inteiro. E também nesta quarta-feira, o presidente Michel Temer participou da posse da diretoria e conselho fiscal da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A Confederação reúne representantes de empresas atuantes no comércio. O presidente Michel Temer participou da posse da diretoria e de membros do Conselho Fiscal da Confederação Nacional do Comércio. O novo presidente da CNC, José Roberto Trados, ressaltou a importância da modernização trabalhista para o setor. Segundo ele, a expectativa do comércio é economizar cerca de um bilhão de reais com a diminuição dos processos trabalhistas, o que foi possível pela instituição de novos formatos para os contratos de trabalho. Na atualidade, a reforma buscou e vem conseguindo o constante entendimento entre o capital e o trabalho, não mais o conflito. O presidente Michel Temer fez um balanço de seu governo durante o discurso, falou sobre a reforma do ensino médio, a instituição de um teto para os gastos públicos dos estados e também falou sobre a modernização trabalhista. Michel Temer destacou as vantagens, tanto para o empregador, quanto para o trabalhador. Eu fui homenageado pela Associação Brasileira dos Supermercados, porque os supermercados têm uma atividade extraordinária e eu, muito atento a todas essas negociações, eu produzi alguns atos normativos referentes a essa atividade dos supermercados, que foi muito produtiva. Por exemplo, permitimos, não é? Sábado e domingo, não é? Sábado e domingo, que eles pudessem trabalhar. Isso tem uma dupla vantagem, em primeiro lugar, para os empresários em geral, mas, em segundo lugar, para os trabalhadores, porque o trabalhador ou aumenta o seu número de horas de trabalho ou há novas contratações. Na cerimônia, o presidente Michel Temer recebeu como homenagem o grande colar da Ordem Nacional do Mérito Comercial. A Argentina recebe esta semana líderes das maiores nações mundiais na cúpula do G20, grupo que reúne os países mais influentes do mundo e também os em desenvolvimento, como o Brasil. O presidente Michel Temer é presença confirmada no encontro e a capital, Buenos Aires, reforçou a segurança. A repórter Gabriela Noronha já está lá e conta para a gente os detalhes. O G20 deve trazer mais de 10 mil visitantes a Buenos Aires, entre delegações de governos, funcionários, empresários, representantes de entidades internacionais governamentais e jornalistas. Para garantir a segurança, a Argentina prepara um forte esquema de proteção. Cerca de 25 mil agentes de inteligência, policiais e militares foram mobilizados. Além disso, durante a cúpula, a capital argentina suspenderá os serviços de ônibus, metrô e trens. Um dos principais aeroportos da cidade, conhecido como Aeroparque, ficará fechado e será usado apenas para os voos das comitivas internacionais. O governo argentino intensificou ainda mais o esquema de segurança para a cúpula do G20 após os atos de violência do último sábado na região do entorno do Estádio Monumental de Nunes. Com o conflito entre os torcedores, o jogo entre Boca Juniors e River Plate, na final da Copa Libertadores, foi suspenso e jogadores e torcedores ficaram feridos. Para evitar problemas no trânsito da cidade, que tem quase 3 milhões de habitantes, autoridades decretaram feriado na sexta-feira e pediram que os portenhos aproveitem para sair da capital. Para os argentinos que decidirem permanecer em Buenos Aires, o apelo é para que não passem pelas áreas mais sensíveis, por onde circularão as 38 autoridades e chefes de Estado que vão participar do encontro. Entre os bairros afetados estão regiões de grande circulação de Buenos Aires, como o centro, os bairros de Puerto Madero, Retiro e aqui na Recoleta. Quem vive na região poderá ir e vir, desde que se identifique como morador e respeite as interdições. Eu penso que é bom que venham para a Argentina. É a primeira vez que se faz o encontro aqui e espero que se negocie bem e que surjam boas oportunidades para o país e para as outras nações. É bom que venham todos os presidentes ao meu país, para que façam reuniões e para tratar muitas coisas que se podem melhorar. Durante a cúpula do G20, o presidente americano Donald Trump fará a primeira visita a um país sul-americano desde que assumiu o cargo em 2017. Com isso, os olhos do mundo se voltam para a capital argentina, para o embate entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping. Desde julho, China e Estados Unidos mantêm uma guerra comercial. A expectativa é que durante o G20, os dois países encontrem uma trégua. O G20, ele não é, ele não tem poderes para tomar decisões mandatórias da economia mundial. Mas, na medida em que ele é um foro de debate dessas questões, onde essas questões não podem deixar de estar na agenda. E é isso que é importante no G20. É que é o foco, como eu disse, a mídia internacional repercute, as opiniões são colocadas e aquilo cria uma certa pressão da opinião pública mundial. A taxa de desocupação no Brasil no trimestre encerrado em outubro ficou em 11,7%, uma queda de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Já na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o desemprego reduziu 0,5 ponto percentual. De acordo com os números divulgados hoje pelo IBGE, a população desocupada caiu 4% frente ao trimestre de maio a julho deste ano. O presidente eleito Jair Bolsonaro tem agenda hoje no Rio de Janeiro e aqui em Brasília seguem as reuniões na equipe de transição. A repórter Márcia Fernandes está no Centro Cultural Banco do Brasil e de lá traz os detalhes para a gente. Oi, Márcia, boa tarde para você. Boa tarde, Renata, boa tarde a todos. Olha, por aqui hoje o movimento está mais tranquilo. Só passaram por aqui o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, o também indicado para assumir a superpaça da economia, Paulo Guedes, o futuro vice-presidente da República, o general Mourão, Onyx Lorenzoni, que cuida da transição e deve assumir a Casa Civil a partir de janeiro, também esteve por aqui na agenda dele apenas de espaços internos. Ele deve conversar com algumas autoridades agora nesta tarde. E como você disse, o presidente eleito Jair Bolsonaro seguiu para o Rio de Janeiro ontem mesmo e hoje de manhã, logo no comecinho da manhã, ele recebeu uma visita muito importante para um café da manhã. Ele recebeu a visita do conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton. Além do presidente eleito e do conselheiro, estavam com eles também o futuro ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, o futuro chanceler brasileiro Ernesto Araújo e também um indicado para ser chefe de segurança institucional do governo, o general Heleno. E pelo Twitter, o presidente eleito Jair Bolsonaro comentou sobre esse encontro. Ele falou que essa foi uma reunião muito produzente. Já também pelo Twitter, John Bolton também comentou, ele disse que Brasil e Estados Unidos têm uma relação muito próxima, muitos interesses em comum e reafirmou o interesse do presidente, o convite do presidente norte-americano Trump para que Jair Bolsonaro vá a uma visita aos Estados Unidos no futuro. Jair Bolsonaro deve seguir no Rio de Janeiro e também tem agenda em São Paulo nesse final de semana, deve retornar para Brasília somente a partir da semana que vem. E ontem, aqui no CCBB, ele anunciou novos nomes para assumir o governo de transição, também para assumir os ministérios a partir do ano que vem. Vamos conferir. O Ministério do Desenvolvimento Regional, que vai abrigar os atuais ministérios das cidades e da integração nacional, vai ser comandado por Gustavo Canuto, servidor efetivo do Ministério do Planejamento. A ideia principal é investir em infraestrutura produtiva, possibilitando a identificação das cadeias, investindo onde precisa, para que a população possa, de fato, ter os benefícios do Estado. Potencializar as diferenças regionais, elas podem ser utilizadas como oportunidade. O deputado Osmar Terra, do Rio Grande do Sul, vai assumir o Ministério da Cidadania. A pasta vai reunir as atribuições dos atuais ministérios do Desenvolvimento Social, do Esporte e da Cultura e parte da Senad, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Osmar Terra disse que a intenção é ampliar programas sociais e desenvolver ações de geração de emprego e renda para a população mais carente. Vão continuar todos os programas. Agora, com a possibilidade de a gente ampliar e avançar em algumas áreas, o Criança Feliz também, o Bolsa Família vai ser um programa que vai estimular muito a questão de geração de emprego e renda por orientação do presidente também, principalmente para os jovens do Bolsa Família. Nós vamos procurar trabalhar bastante, mas focalizado sempre na população mais vulnerável. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, que também falou com a imprensa, disse que uma nova ferramenta vai ser usada para detectar irregularidades em programas sociais como o Bolsa Família. Segundo Bolsonaro, a ideia é manter os programas livres de problemas. Eu tive acesso a uma nova ferramenta na busca de fraudes. E daí foi colocado ali, até um alerta para quem está fazendo as coisas erradas, né? Pessoas que recebem Bolsa Família e têm um rendimento acima de X por ano, ou de acordo com o VENS. O número foi assustador. Então, com essa nova ferramenta, nós vamos fazer, sim, um grande pente fino nesses projetos sociais que nós queremos preservá-los, mas com saúde. O ministro do Turismo será o deputado federal, Marcelo Álvaro Antônio, de Minas Gerais. O anúncio foi feito aqui no Centro Cultural Banco do Brasil pelo futuro chefe da Casa Civil, o ministro Onyx Lorenzoni. O Onyx Lorenzoni conversou com a imprensa e informou que o turismo tem potencial de geração de emprego e renda e que, por isso, merece a atenção do governo. O presidente sempre defendeu que, no Brasil, o governo tivesse um olhar especial para o turismo por conta da possibilidade de geração de emprego, renda e, principalmente, para que o país pudesse, assim como outros países do mundo já fizeram, desenvolver esse trade, esse círculo de comércio e negócios tão venturosos para países como Espanha, países asiáticos e outros países do mundo. O Ministério do Turismo vai ter que conversar com vários outros ministérios. O Ministério da Segurança Pública, de Ciências e Tecnologia, do Meio Ambiente. O Ministério do Turismo vai precisar dessa interlocução com todos os ministérios para traçar um planejamento integrado que vá contemplar, nos próximos anos, o resgate e a potencialização do turismo no Brasil. Olha, e hoje de manhã, o presidente eleito Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, também participou de uma formatura. Ele compareceu a uma formatura militar. São dos alunos da Escola Superior de Aperfeiçoamento de Oficiais na Vila Militar do Rio de Janeiro. Ele continua pelo Rio de Janeiro e a expectativa agora é sobre o anúncio de um possível novo nome para ocupar também o Ministério do Meio Ambiente. E a gente segue por aqui, acompanhando esse governo de transição e as notícias em relação ao novo, próximo governo de Jair Bolsonaro. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Márcia, pelas suas informações. Bom trabalho aí para você no CCBB. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. é uma boa tarde para você agora.